Atinger a igualdade entre mulheres e homens e eliminar todas as formas de discriminação são direitos humanos fundamentais. Exercer este direito é a melhor chance que temos de enfrentar alguns dos desafios mais urgentes de nosso tempo, da crise econômica e da recuperação da Covid-19 às mudanças climáticas e aos conflitos. Mulheres e meninas não são apenas mães afetadas por estes problemas, mas também possuem ideias de liderança para resolvê-los. No entanto, as desigualdades e a discriminação ainda estão retendo mais mulheres, como algumas delas enfrentadas por formas tradicionais de discriminação com base em sua idade, raça, etnia, religião, estado de saúde, deficiência, entre outros motivos. As ações unidas têm uma longa história de abertagem dos direitos humanos das mulheres e muito progresso tem sido feito para garantir os direitos das mulheres no Brasil nas últimas décadas. Entretanto, lacunas importantes permanecem e realidades diversas das mulheres estão em constante mudança, com novas manifestações de discriminação contra elas surgindo regularmente. Por isso, a ONU trabalha para alcançar a igualdade entre mulheres e homens apoiando múltiplos parceiros através do governo, do judiciário e do congresso, da sociedade civil, do meio acadêmico e do setor privado na análise das formas em que as mulheres sofrem discriminação e no desenvolvimento de estratégias de ações apropriadas para eliminar a discriminação e alcançar a igualdade. Obrigado. 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 Obrigado.